Bom dia galerinha! Hoje eu vou fazer um sanduíche na frigideira. Beleza galerinha? Vamos começar com um pouco de óleo. Um pouquinho de óleo para dar uma pré-fritada no lobo. Esperar dar uma esquentada um pouco galerinha. Não precisa deixar esquentar muito não galerinha porque senão vai fritar o ovo e não é isso que não é que é. No momento não é que é isso. Agora o que nós faz galerinha? Nós pega o pão, coloca em cima do ovo e deixa galerinha. Deixa ele dar uma pré-fritada. Deixa ele fritar um pouco. Um fogo baixo. Pega um pouco assim e joga por cima. Vou colocar... ... eu vou vou colocar mais um ovo galera acho que ficou pouco para os três outros só para melecar o pão por cima do pão aumentar o fogo agora que senão não vai fritar é isso aí ó e agora sim Começando a fritar, já está começando a ficar bom, já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora, galerinha, eu vou jogar um pouco de mortandela ralada e queijo por cima. Praticamente é isso aí, galerinha. O negócio fica chique, galerinha. O sanduíche assim fica chique, mais chique, hein? Vou jogar o queijo agora por cima. Agora, galerinha, é só virar e dar uma prensada. Vai ficar tipo uma chapa, galerinha. Não repara muito não aqui que dá uma queimadinha que eu deixei no fogo alto. Isso acontece com as melhores famílias. É, galerinha, esse vai ser o meu café da manhã, galerinha. Aí você vira pro outro lado, vai sair igualzinho o pão na chapa. É simples, galerinha, se fazer, você usa apenas ovo, um pão. O pão pode ser amanhecido, pode ser pão na hora, você comprou na hora na padaria, qualquer pão dá pra usar. Aí você põe o que você quiser, põe a presunto, põe a queijo, põe a moçarela, mortandela, põe o... Aí vai do gosto do freguês, né? Aí, galerinha, praticamente é isso, galerinha. Vou põe ela num prato aqui. Vou pôr o meu cafézinho da manhã, galerinha, aqui. Olha aí, galerinha, ó. Chique, galerinha, chique e bacanizado. Isso aqui é um bom. E é isso aí, galerinha. Beleza? Deixa o seu joinha. Curte, compartilha, me dê uma força lá, galerinha. No canal. Assista até o final. Deixa o seu like. Se puder, compartilha. E é isso aí, galerinha. Esse foi um sanduíche de frigideira. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Eu vou pegar um café ali e vou continuar o vídeo mostrando um cafezinho. O cafezinho, né? O cafezinho do pai e o lanche. E aí, galerinha. Peguei um cafezinho quente ali, galerinha. Um cafezinho quente. Um sanduíche de frigideira. Vai ficar top, galerinha. E se gostar, deixa o joinha aí. Se inscreve no canal, me dê aquela força. Beleza, galerinha? Começando agora. E esse aí vai ser o meu café da manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá.